Agosto, mês da juventude batista, devocional de hoje, não temas porque eu sou contigo. E essa devocional foi escrita pelo jovem Almino Oleto, e ele tomou por base o texto de Isaías 41, 13, onde a palavra de Deus diz, porque eu o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não temas, eu o ajudarei. Não temas, diz o Senhor, eu te ajudarei. O Senhor é conosco. O Almin diz assim, confesso que já vivi dias em que o medo e a dúvida tomavam conta dos meus pensamentos. Ele diz, mas sempre nesta situação eu tentava enxergar uma saída, olhar o outro lado da coisa, e me voltava para Deus e pedia, Pai, me ajuda e me faz confiar integralmente e totalmente em Ti, pois sem Ti não sou e não posso fazer absolutamente nada. O Almin diz, precisamos ter fé e saber esperar o tempo de Deus e confiar, pois Ele irá nos ajudar. Nesses dias de confinamento aprendi que mais do que nunca devemos depositar a nossa total confiança no Senhor, e ter fé que dias melhores virão, mesmo que o melhor não seja visível aos nossos olhos. Deus está conosco e nós sempre teremos o melhor, se o melhor não for aqui, nessa terra, mas o melhor está garantido com o Senhor na eternidade. Ele está conosco aqui, Ele está conosco depois daqui, Ele está conosco para sempre no céu. Ele é presente. Vamos orar? Deus, agradecemos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, porque o Senhor é o bom pastor e não nos falta nada, porque o Senhor é o bom pastor e nos guia pela vereda da justiça e nos conduz com a vara do Teu cajado. Ó Deus, nos faz confiar no Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Confie, descanse, porque o Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.